E o que me fez mesmo procurar o IAG foi que eu preciso de tempo. Eu tenho que trabalhar, mas eu preciso de tempo. Preciso de tempo pra ficar mais com as minhas filhas. Eu não quero só aquele tempo, porque eu olho na minha mente, eu queria ver eu jogando bola com meu pai, não tem beijo. Eu queria ter ido na praia com meu pai quando era pequeno, não fui. Eu queria ter feito muitas coisas e eu não fiz. E olhando isso, eu não quero que as minhas filhas fazem por isso. Eu quero que elas aprendam a trabalhar, que elas tenham a garra que o meu pai me ensinou. Mas eu quero ter tempo pra minha família.